Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal quebra de rotina, já quero pedir o seu like antes de mais nada, tá? Eu estou divulgando aqui uma empresa que está apoiando o canal e ela ajuda vocês a ganhar dinheiro através de um aplicativo, tá? Tem gente ganhando até 500 reais por dia, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu fiz um vídeo para explicar como funciona o aplicativo, tá? E agora eu vou rodar um vídeo pessoal, da filha do Vidente Carlinhos, a Pit, que é uma querida aí também, assim como o pai dela, o Carlinhos, que eu tenho enorme consideração e ele tem por mim. Fez um vídeo explicando um pouco aí como está a situação do nosso querido Carlinhos Vidente, eu vou rodar para vocês, depois quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Vamos respeitar nosso amigo Carlinhos, independente se você gosta ou não dele, respeito, beleza? Roda o vídeo aí da Pit. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Eu não sei nem por onde começar. Eu tô passando com o coração pela boca, parece que o meu coração vai sair pra fora. E eu sinto que o meu bebê vai ouvir o que eu vou falar. Vou orçar eles. Não tá sendo fácil. Como o meu próprio com o amor, mas... A nossa... E eu tô... E eu tô... E eu tô aí... E eu tô... O estado... O estado dele... É grave. Mas Deus... Pra Deus tá島 nada impedido, né? Eu peço, primeiramente, peço a compreensão de todos vocês, clientes, seguidores, amigos. Eu sei que muita gente gosta dele, também não tá conseguindo dirigir, vamos usar uma palavra certa, vocês me desculpem que eu tô meio assim, tá? Vamos lá, tô tentando ter força aqui pra conversar com vocês, vocês me desculpem. Todo mundo sabe que eu fiquei ausente esses dias tudo, eu tô, todo mundo tá vendo aí a situação que meu pai tá passando. Ele tá internado desde o dia 20, né? Hoje faz 21 dias de internamento, 15 dias, vamos dizer assim, 16 dias de sedação, né? Tá com um coma induzido. Vocês estão me ouvindo? Tiraram ele da intubação, ele tá agora com o uso da traqueostomia, que é aquele caninho que você coloca, faz um furinho no pescoço. Continua sedado. Vamos lá. Ele tá fazendo diário, porque os rindos estão parando. Então, você sabe que o modo de análise, ela dá muita reação forte, dá muito mal-estar, abaixa as pressões. O período do Covid, vamos dizer assim, ele venceu, porque ele não está mais tendo a gente no vírus. Hoje, ele luta pelas sequelas que o vírus deixou, né? Que o vírus, ele vem, mas ele não vai embora. Ele sempre deixa, né? Todo mundo, nós, todo mundo é ciente, né? Então, como eu sei que ele é muito transparente, porque ele sempre foi transparente com a saúde dele, com vocês, eu me sinto no dever, e sei que foi assim que ele me pediu, de deixar vocês sempre a par de tudo que tá acontecendo. Então, eu tô passando pra vocês. Hoje, ele tá tentando vencer duas bactérias que tá no organismo dele, uma no sangue, a outra no pulmão. E essa dor do sangue é a que tá mais agravando a situação, porque... Pode ser impossível, vamos dizer assim. Pode ser impossível nos nossos olhos, mas eu sei que, pra Deus, eu tô tremendo aqui porque eu tô nervosa. Porque pra Deus, nada é impossível, né? Tem os boletinhos dos médicos, mas a última palavra é de Deus. E eu sei que ele é um vencedor, meu pai é um vencedor. Eu sei que ele tá lutando com todas as forças dele. E... Vamos dizer... Desculpa, gente. Por mais difícil que o sofrimento abala, essas aprovações que a gente passa na vida, eu sei que a minha fé, a fé dos meus irmãos, dos outros filhos, da família toda, da equipe, da equipe, é maior, porque Deus é misericordioso. E eu peço... A todos vocês que gostam dele, mesmo que não gostam, mas que estão aqui de alguma maneira, né? orando por ele, eu peço que todos entrem na corrente, que nós estamos fazendo uma corrente de oração. Todos os dias, às 22 horas, né? E... assim como ele foi um paizão, não só pra nós filhos, mas pra todos, que muitas famílias precisam dele, muitas famílias dependem dele, né? E... eu sei que dessa... também se encontra desesperado nesse momento, porque... pra essas famílias, ele sempre foi à luz no final do túnel. E eu sei que... eu sei, tenho fé em Deus, que... ele vai vencer essas sequelas também, que ele tem muita coisa ainda pra... pra fazer aqui, tem muita família que depende dele, né? E... eu peço todos os dias pra que Deus restaure a saúde dele, porque... porque todos vocês sabem o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto o coração dele é gigante. Ele é uma pessoa que ele sempre... a vida inteira ele viveu pelo próximo. Né? Você me traz o... Traz o fone pra mim, porque estão reclamando que o áudio tá muito baixo. Que eu vou tentar falar perto do fone pra ver se vocês melhoram o áudio, tá? Gente, não é vídeo gravado. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira, sete horas, às vezes é 19h10. Não é vídeo gravado. Estou ouvindo a gente escrever que é vídeo gravado. Não é vídeo gravado. Melhorou aí o... Eu não vou colocar o fone, porque eu não entendo nada. Melhorou o áudio? Então, eu queria deixar falar pra vocês... que hoje ele precisa da oração de todos vocês. Né? Hoje ele precisa... Ele precisa das orações de vocês, do apoio, desse carinho gigante que ele sempre transbordou pra todos vocês, seguidores, que ele sempre falou, deixou bem claro que vocês são a família dele. Então, eu não acho mais justo do que vocês também estar a parte da situação. Porque ele sempre deixou o atenção à frente, né? Vocês são prova disso. Tudo que acontecia na saúde dele. Vinha, contava pra vocês. sempre gostou de compartilhar. E... Hoje o dia não foi muito bom. Né? Mas é... Hoje o dia não foi muito bom. infelizmente hoje ele teve uma parada cardíaca. Né? Levou em torno de uns 15 a 16 minutos, se eu não me engano, pra reanimá-lo. Conseguiram reanimar ele. E tá lá. Lutando. Lutando pela vida dele. Que eu tenho certeza que ele não desiste. Ele nunca desistiu. Com toda a dificuldade que ele passou na vida dele. Nunca foi fácil as coisas pra ele. Nunca veio na vida dele nada de mão beijada. Então... Eu acho que... Hã? O áudio tá ruim. Tá. Então... Eu peço que vocês... É melhor ser um fone, gente? Ou com fone? O áudio tá picotando. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar arrumar aqui, gente. Pera aí. Vou tirar o fone. Tá melhor o áudio? Tão ouvindo? Tão... Como eu tava falando... Ele... Nada foi fácil na vida dele. Ele nunca foi fácil. Ele nunca desistiu. Nunca. Com toda a dificuldade que ele teve na vida dele. Com muitas que eu compartilho... Que compartilhou comigo. Né? É... Nunca foi difícil... É... Falar pra vocês assim... Que... Ele desiste fácil. Não desiste. Então eu sei que ele tá ali lutando... Que Deus... Tá ouvindo o clamor... Né? Que Deus sabe o coração gigante... Que ele tem... Isso... A gente... Eu não posso ser... Egoísta, né? E... E pensar só o que eu queria que acontecesse. Por isso que... Eu entrego... Tá sem o fone, gente. Eu entrego... É... Piorou, Psy. Oi? Gente... Piorou, piorou. Vou colocar o áudio, gente. É o segundo, porque... Parece que tem o áudio que tá pior. Tem o fone. Então... É... Eu sei que ele tá lutando. Que ele não desiste. A vida inteira... Ele sempre foi um guerreiro. E não vai ser agora que vai ser diferente. É... Eu sei que não vai ser diferente agora. Nada pra ele vir fácil. Nada. Nunca na vida dele foi fácil. Ele sempre batalhou. Ele sempre correu atrás. Mesmo não tendo... Até hoje não tendo condições... Financeiramente boas. Mas ele sempre tirou dele... Pra dar pro próximo. Ele sempre teve esse coração gigantesco. Ele cansou de tirar coisas dele. Pra ajudar. E... E... A maior preocupação deles... Dele... Quando ele foi se internar... Ele me pediu muito... Pra mim, nessa ausência dele... Dar continuidade do trabalho dele. Não deixar os clientes... Você vê a preocupação dele. A preocupação dele no hospital... Não era com ele. Não era. Sempre foi com vocês. Sempre foi com os filhos. Então... Nem num momento desse... Ele se colocou em primeiro lugar. Então... Por isso que eu falo pra vocês... Muitas pessoas aí... Que não acreditam na religião dele... Não tem problema. Mas se respeite. Respeite. Assim como ele respeitou todos... Assim como ele nunca escolheu quem era os clientes dele... Assim como ele nunca escolheu a dedo pra quem ajudar. Ele nunca fez isso. Então... Eu peço... Todos vocês... Coloquem ele nas orações de vocês... Porque ele nem nesse momento... Ele esquece de vocês. Não esquece. Eu posso te falar... Porque... No dia que ele foi... Pra ser entubado... É... A gente conversou... E... E ele me pediu pra não deixar vocês sozinhos... Pra sempre estar aqui com vocês... Eu peço até desculpa... Porque eu fui falha... Eu fui falha nesse momento... Porque... Teve dias que eu não conseguia... Eu... Algumas pessoas já consegui dar... Né... Assistência... Conversar... O cliente dele, né... Mas... Aqui na página eu fiquei um pouco ausente... Porque... É uma situação delicada... Não depende só de mim... Tem toda a família por trás... Tem mais filhos... Né... Então assim... A gente... É... Tenta resolver tudo... Em conjunto... Em família... Porque é assim que ele sempre quis... A gente junto... É assim que ele sempre permaneceu... Sempre pediu... Então eu jamais... Vou tomar frente de nada... Né... Isso eu... Mas eu jamais também... Vou deixar de... De fazer o que ele me pediu... Né... E eu sei que... É só uma fase... Que... Que essa tempestade... Essas aprovações vai passar... E... Logo, logo ele tá aqui de novo... Mas que seja feita a vontade de Deus... Que a fé... A minha fé não diminui... Por mais que o dia fique mais complicado... A minha fé não diminui... É fácil... Não é fácil... Quem já... Passou... Ou tá passando... Uma situação... Como essa... Sabe como que não é fácil... Mexe com o psicológico da gente... Não adianta falar que não mexe... Mexe... Ainda mais que todo mundo sabe... Eu sou... Muito apegada nele... Muito... 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 Ele não era só um pai... Não é só um pai... Pra mim... Ele é meu melhor amigo... Ele é... Meu alicerce... É... Tudo na minha vida... Aprendi muita coisa com a minha mãe também... Graças a Deus... Minha mãe tá bem... Mas... Eu sempre estive com ele nos piores momentos... Nos melhores... Sempre lutamos juntos... Sempre permanecemos juntos... E... E assim vai permanecer... Né? E... E... Por isso que eu venho pedir pra vocês... Compreensão... Você que... Pegou consulta... Ou você tá aguardando ser atendido... Eu peço a compreensão de todos... Nesse momento... Porque... É... Não é uma coisa... Você vai falar... Ah, não quer me atender... Não... Tá aqui esclarecido pra todos... O que tá acontecendo... Né? E... Eu sei que... A gente reforçando o clamor da gente... A gente vai... É... É... Muita energia positiva pra ele... De alguma forma... Deus... Deus se encarrega... De levar... Essa energia... Escarina... De vocês... Essas orações... Pra ele de alguma forma... Os mentores espirituais também... Que ele acredita... Que eu acredito... Que muita gente também acredita... Também... Eu sei que tá cuidando dele... Eu sei que Deus tá colocando... Os melhores anjos... Ao redor dele... Nesse momento... E... É... Em nome de toda a família... Em nome da equipe... Em nome de... Muitas pessoas aí... Sempre... Teve ali... Particindo dele... Sempre teve contato... Eu agradeço imensamente... O carinho de vocês... As mensagens que eu amo... Eu fiquei muito... Demonstrativa também... Viver... A mensagem de carinho... Se inscreveu... Achei muito lindo... E... É isso... Que eu queria falar pra vocês... Deixar um pouquinho... Meio explicadinho... Porque muita gente ficou... Sem entender... O que estava acontecendo... Às vezes... Mesmo com a nota... Mesmo com a nota... A gente ficou meio perdido... Mas... Tem gente perguntando... Sim... Ele estava... Na realidade... A fase do Covid... Já passou... De transmissão... Já passou... Hoje... Hoje... Ele está na UTI... Para quem está comentando agora... Ele está na UTI... Mas ele está... É... Lutando agora... Contra as sequelas... Que o vírus deixou... Né? Então... É... É... Isso que eu queria falar pra vocês... É... Deixa aberto aqui... Para ver se melhora... Né? Não sei... É... Eu estou num lugar aqui... Gente... Que a internet não é boa... Vocês me... Me desculpa... Que eu não estou no escritório... É... Então... Vai sair meio falhado... Né? Meio cortado... Melhorou o áudio, Renato? Eu estou vendo aqui as mensagens... Muito obrigada... Pelas mensagens de carinho... De todos vocês... Muito obrigada... E é isso, gente... É... Eu peço muita oração... E vocês... Assim como ele sempre falou pra vocês... Hoje eu venho falar pra vocês também... Reforçar isso... Gente... Use máscara... Se cuidem... Tome a vacina... Não fique sem tomar vacina... É... Mesmo ele com todo o cuidado do mundo... Com todo o cuidado do mundo... Ele sempre... É... Preservando a vida dos outros... E a dele também... É... O vivo não escolhe... Ah... Quem está cuidando... Quem não está... É... Vocês estão me entendendo? Então... É... É... Se cuidem... Porque muita gente ainda não caiu a ficha... Muita gente... Muita família não caiu a ficha do tamanho do sofrimento que é... Você tem uma pessoa... Da família... Numa situação dessa... Então se cuidem... É... Cuidem o máximo da família de vocês... Cuidem do próximo também... Que a gente não pode ver só o nosso umbigo... Tá... E... Hoje... Muita gente fala... Ah... Mas ninguém da minha família pegou... Ninguém... Não sei o que... Não espere... Não arrisque... Não espere acontecer com alguém da sua família... Para você se coincitizar... Não espere... Então se cuidem... Usem máscara... Evite ficar em lugar de aglomeração... É... Vacine... Tome vacina... Não tenha medo... Não tenha receio... Eu tomei... Eu graças a Deus... Não tive... Quase nem tive reação... Né... Mas igual... Todo mundo sabe... Muita gente falando que é... Porque ele tomou a vacina... Não... Não é porque ele tomou a vacina... Quando ele tomou a vacina... Ele já estava... Com o vírus... Gente... Né... Então... Tomou a vacina... Já pegou... Então o que acontece... Foi uma... Misturou... Que o vírus da vacina... Né... A vacina já... Já... Automaticamente... Vamos dizer assim... Que ela já tem... Uma parte do vírus ali... Pro corpo da gente... Gerar anticorpos... Né... Mas... O vírus que ele contraiu... Então... Vamos dizer assim... Foi um... Vamos usar o termo assim... Foi uma dosagem muito forte... Assim... Com a vacina junto com o vírus... Com o vírus da covid que ele pegou... Então... É... E ele já tinha problemas também no pulmão... Como vocês já sabem... Ele já tinha alguns problemas de saúde... Então... Isso agrava mais ainda... Então não foi... É... A vacina causadora... Não foi... Tá... Não foi... Infelizmente... Tomou a vacina... Pegou o vírus... Né... Tava com o vírus... Então... É... Isso que eu peço pra vocês... Se cuide... É... Esse... Esse sofrimento que a gente passa... Não só eu... Mas toda a família... Todos os amigos também... Que tem esse carinho forte por ele... Sabe o que a gente tá sentindo... Sentir na pele... O sofrimento... De a gente tá aqui... A gente... Ficar naquela agonia... Né... A gente não tem cabeça pra nada... Então... O que resta é... Fazer oração... Pedido pra todos os mentores espiritual... É... Fazer corrente de oração... E se proteger... A gente... Aqui de fora a gente... O que a gente deve fazer é se proteger... E esperar que... Que ele saia logo... Que ele recupere logo... Que ele vença... As sequelas também... Porque ele venceu o vírus... Agora falta vencer as sequelas... E... Assim que sempre... Sempre que tiver... Alguma coisa... Notícia alguma coisa... Eu volto a falar com vocês... Eu vou sempre deixar vocês também... Né... Sempre a par da situação... E eu peço isso... Agradeço imensamente... A oração... As mensagens... A compreensão de muitos... Né... E... E sempre eu vou estar falando... Na medida do possível... Gente... Eu vou estar falando... Conversando com vocês... Que é uma coisa que ele pediu... Né... Que não deixasse vocês... Assim... Abandonados... Sozinhos... E eu jamais vou fazer isso... Então... É... Peço vocês... Entrar na corrente de oração hoje... Às 22 horas... Cada um no seu cantinho... Não vai ser live... Não vai ser por live não... Nem por vídeo... Tá gente... Que a gente vai esperando... Não vai ser... Vai ser uma corrente de oração aqui... Da nossa casa mesmo... Então... Às 22 horas... Eu peço... A todos vocês... Que tenham carinho imenso por ele... Né... Não só por ele... Mas... Para todos que estão... Nessa situação... Na situação igual a ele... Vamos... Orar... Vamos pedir a Deus... Que restaure a saúde... Que Deus... É... Tenha misericórdia... Que Deus... Faça o que é melhor... Na vida dele... Mesmo eu sabendo que... Muitas coisas a gente... Pode não compreender... Pode não aceitar... Mas eu sei que... Que a última palavra vem de Deus... Que Deus é o... É o meu Deus... O seu Deus é o Deus do impossível... Do milagre... E eu sei que o milagre vai acontecer sim... Eu sei que Deus está preparando... Eu sei que Ele está lutando... E eu peço para vocês isso... Hoje às 22 horas... Amanhã... Assim vamos indo... Todo dia... 22 horas... Na corrente de oração por Ele... E que Deus abençoe cada um de vocês... Me desculpe... Eu desabafo... Me desculpe... Eu tentei... Não... Sem promocionar... Mas não é fácil... E... Agradeço o carinho de todo mundo... E... Eu tenho... Uns anjos na minha vida... Igual a Lucie... A Tati... Maria do Carmo... São... Eu falo que são minhas madrinhas... Que estão ali me dando muita força... E eu agradeço... Cada um de vocês que estão aqui... Assistindo... Que estão escrevendo... Uma frase... Né... Uma mensagem de carinho... De... 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 De fé... Então... Eu agradeço muito... E hoje... Às 22 horas... Cada um na sua casinha... Aí... Cada um no seu cantinho... Puder fazer oração... Conosco... Eu agradeço... Aumentar essa corrente de oração... Aumentar esse clamor a Deus... Que eu sei que Deus está ouvindo cada um de nós... Tá bom? Fique com Deus... Que Deus abençoe cada um de vocês... E... Vamos ver amanhã... Amanhã eu trago mais notícias... Eu tenho fé em Deus... Que vai ser notícias boas... Tá bom? Não, não, não... Bom dia, gente... Bom dia, tudo bem com vocês? Domingão, cedinho, 7h52 da manhã, estamos aqui, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, obrigada, primeiramente eu vim aqui agradecer a todos, eu sou imensamente de coração, pela corrente de oração que você que está participando, na quarta da manhã ou na quarta da tarde, qualquer horário do dia, você tira o tempo de fazer as orações, eu fico imensamente agradecida, e é como eu coloquei em nota ontem, para vocês não pararem de fazer as orações, mesmo que tenham sinais melhores, porque o milagre começou, iniciou na vida dele, sexta-feira, sexta-feira noite, o milagre iniciou na vida dele, e não é só porque melhorou, porque já tem as sinais melhores, não vamos parar as orações, eu te peço imensamente para todos vocês, de coração, não parem de orar, continuem na corrente de oração, vamos nos firmes, vamos fazer a recuperação dele por completo, para poder trazer o mais rápido possível, para que seja logo essa recuperação, que a diferença de melhorar permaneça, né? Então, por isso que eu peço para vocês, não parem da corrente de oração, tá gente? Continuem fazendo, a gente vai estar sempre postando aí, para vocês, às vezes não esquecendo o dia a dia, do horário, geralmente a gente está fazendo sempre na parte da manhã, nove horas, e também às dez horas da noite, mas participe, eu agradeço imensamente as mensagens de carinho, eu sei que quando ele sair, ele vai ver essas mensagens, ele vai ver tudo o que está acontecendo agora, né? O águia está cortando de novo, é onde eu estou, gente, é muito ruim, o local que eu estou, a internet aqui, misericórdia, não é fácil, mas eu só queria passar aqui de manhã, agradecer a vocês, agradecer a todos, de coração, a Nayara perguntou se está melhor, começou a ter sinais melhores, sexta-feira da noite, então foi, sexta-feira da noite iniciou, eu posso falar com todas as palavras, de coração, com toda a minha fé, na sexta-feira de noite iniciou o milagre na vida deles, para vocês terem noção da gravidade do caso, né? Então, iniciou na sexta-feira e assim vai permanecer, até que ele saia, a menininha está conversando. Deus é maravilhoso. Está falhando muito, mas, gente, é onde eu estou, não tem o que fazer, o local que eu estou, o local que eu estou, está muito ruim a internet, mas eu acho que dá para você entender bem por cima, assim, mas ele está bem, está melhorando, está tendo sinal de melhoras, permanece um estado grave, mas está tendo sinal de melhoras, isso já, graças a Deus, é um milagre iniciando a vida dele. Então, só vim agradecer a vocês, continuem em orações, continuem nas correntes, e eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem gente que está conseguindo não entender, mesmo com o áudio cortando. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo. Essa é graças a Deus. Graças a Deus. O milagre já iniciou na vida dele. Deus sabe o tamanho daquele coração, Deus sabe o tanto de pessoas, de famílias que dependem dele para não passar fome. Deus sabe. E eu tenho certeza que o testemunho dele, quando ele sair, vai alcançar milhares, milhões de pessoas. Eu tenho certeza disso. Deixa eu ver... Bom dia, Edna e Nilda, Nayara, Ivone, Ivonete, Maria, Marcilene. Ai, gente, eu estou muito feliz. Em saber também que ele é tão querido por vocês, isso não é à toa que ele ama vocês de coração, que ele fala que vocês é a família dele, não é à toa. A Fátima disse que não está entendendo nem nada. Fátima, eu estou falando que ele teve sinais de melhoras na sexta-feira à noite, ou seja, o milagre iniciou na vida dele na sexta-feira à noite. Permaneça em oração, tá? Permaneça em oração, todos vocês, continue firme e forte, não é porque ele teve melhoras que a gente vai também... Sabe? Não vou fazer mais oração não, já está melhorando. Não é assim? Tá bom, meus amores? Agradeço de coração. É o menininho do vovô. Fala. Olha o menininho do vovô, cabestrinho do vovô. Está até suado. Olha lá. Olha lá, dá oi para o pessoal. Dá oi para o pessoal. Dá oi para o pessoal. Gente, terrível. Tem que ir para pegar nada. Deixa nada perto que ele tem que jogar longe. Olha lá. Olha lá. Eu sou o meninão do vovô, minha gente. Olha lá, eu sou o meninão do meu vovô. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela corrente de oração. Muito obrigada pelas mensagens. Estamos firme e forte. E sempre vou fazer notícias para vocês, tá bom? E Deus abençoe vocês imensamente. Daqui a pouco, às 9 horas, todo mundo em corrente de oração, tá bom? E depois, à noite, às 22 horas. Que Deus abençoe vocês imensamente. Amor, fala. Fala. Vovô. Fala, vovô. Fala, vovô. Fala, meu vovô. Meu vovô. Eu quero meu vovô. Beijão. Abaixo de Deus no coração de todos vocês. Bom domingo abençoado. E Deus abençoe cada um de vocês. Ah, gente. Lembrando, essa semana, meus atendimentos, eu vou voltar a fazer os atendimentos. Vai ser no período da tarde, tá bom? Então, no período da tarde, eu vou voltar a fazer os atendimentos. Você aí que precisa de uma consulta. Você aí que precisa de um conselho, de uma direção. Vocês podem ter contato com a minha equipe. Eu deveria 449-8454-2248. Estarei atendendo somente no período da tarde, tá, gente? Então, eu já vou passar esse recadinho aí. E você que já é minha cliente também, que tá precisando de um horário que realmente esses dias eu não tava conseguindo atender. Então, eu vou voltar a atender no período da tarde. Então, você que já é minha cliente, tem contato, já sabe lá meu WhatsApp. Você que não é, você que é cliente do meu pai. É, isso mesmo. E você que é cliente do meu pai, quer jogar uma cara comigo, quer um direcionamento, precisa de um, vamos dizer assim, de um auxílio. Pode entrar em contato também com a minha equipe, tá bom? Que eu estarei à disposição de todos vocês. Não só dos meus clientes, mas de vocês também. Estarei à disposição sempre. Na ausência deles, sempre estarei na disposição pra todos vocês, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe imensamente. Manda beijo. Beijo. Bom, amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários, que é importante. Deixe sua mensagem de força, né? De incentivo pro nosso querido vidente, carlinhos, voltar o mais rápido possível e ler tudo isso, tá bom? Você que quer ganhar dinheiro com a internet, aprender, né? A usar um aplicativo que tá pagando, vai lá e vem aqui no vídeo que eu deixei aqui na descrição, tá? Que esse aplicativo tá apoiando, ajudando o canal, ajudando a sustentar minha família, né? Então, vamos ajudar eles, já que eles estão me ajudando tanto, beleza? Faz o cadastro lá, que você já ganha 20 reais. Tchau, tchau.